Tá, então agora está iniciando a transmissão pelo YouTube. Agora nós estamos ao vivo pelo YouTube. Então nós estamos ao vivo pelo YouTube e estamos pelo Zoom também. Então agora vamos abrir os trabalhos. Então boa noite a todos. Estou aqui com o Cássio Vasconcelos, vou agradecer de novo a quem está começando a ver pelo YouTube agora, que nós vamos conversar sobre o trabalho dele. Essa ideia me veio vendo o Instagram do Cássio outro dia, que a gente estava mostrando uma foto de uma série que chama-se... Peraí um minuto, só a série. Chama-se Nós. É Nós. É Nós. É Nós. É uma série muito interessante, que tem assim... Você olha de longe... Isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Você olha de longe, ela te dá a impressão de que é uma coisa abstrata. Aí você vai chegando perto e vai percebendo que não é abstrato, que aquilo é uma imagem de verdade fotográfica. E esse negócio é uma espécie de deslumbramento. Então, olha aí quem... Oi, Lucas, boa noite. Boa noite, Miriam, Maria, Gordon, todo mundo que está aqui. Olha que legal. Jóia, Tadeu. Então, aí pensei que seria muito legal conversar sobre isso. Porque o trabalho do Cássio tem algumas particularidades que eu acho muito interessantes. Primeiro que ele trabalhou muito com foto aérea, porque é um apaixonado por voo, por helicóptero, é piloto de helicóptero, não é, Cássio? E hoje a gente está vendo uma profusão de fotos com drones. Então, tem esse aspecto de ser uma foto aérea que começou muito antes do drone e que tem uma profundidade de reflexão como tudo aquilo que ele faz. E outra coisa que eu acho interessante também, que é muito pop hoje em dia, que é essa questão da pós-produção. Hoje em dia a pós-produção é utilizada demais e talvez de modo não tão interessante, creio eu. Então, eu acho que esses dois aspectos que não são, digamos assim, fundamentais, mas são aspectos que têm a ver com o trabalho do Cássio. Uma coisa que eu gostaria de abordar. Espera aí que estou ajustando a janela aqui. Opa, beleza. Então, o Cássio preparou uma apresentação do trabalho dele, focando mais ou menos nesse particular, que ele vai agora mostrar para vocês, vai falar um pouco do trabalho. Então, agora eu passo a bola para o Cássio, que acho que todo mundo está querendo ouvir, é ele mesmo. Então, vamos lá, Cássio. Bom, vamos lá. Eu vou dividir a tela aqui, vou pôr a apresentação, vou fazer uma mini palestra virtual. Eita, aparecendo a tela inteira. Tá, né? Cicato, está em ordem aí a tela? Eu estou vendo. Está todo mundo vendo a tela legal aí? Joinha, beleza. Então, essa série Coletivos começou com este trabalho que eu fiz em 2008. Está aparecendo a tela inteira? Eu estou ouvindo a minha voz, acho que o microfone é aberto aí. Câmara, eu estou dizendo assim, câmera. Não quer fechar o microfone? Cicato. Espera um pouquinho, vou fechar o meu aqui. Tá, está fechado. Será que é isso agora? Então, bom, vamos lá. Esse aqui é um trabalho, que a ideia era que, assim, ele visto de longe não fosse reconhecível. Como a gente sabe... Oi? Toda imagem, quando é muito grande, principalmente uma fotografia, ela só pode ser reconhecida e entendida à vista de longe. Quando a gente vê de muito perto, a gente só vê grão ou pixel. E aqui eu quis inverter essa cultura, porque de longe essa imagem não significa nada, ela é uma textura, parece um monte de ponto, uma tapeçaria. E conforme o espectador vai chegando mais próximo, o que é? E, na verdade, só dá realmente para entender o que é essa imagem quando está, assim, muito, muito perto, cerca de 30 centímetros, que quando normalmente, numa fotografia grande, não daria para reconhecer nada, seria só os grãos. E aí é que ela acontece, que são esses milhares de veículos parados, estacionados, em grande parte surreal. Então, todas essas fotos são aproveitas de helicóptero, depois os carros foram recortados no computador e foram aplicados nessa imagem. Então, ela foi construída e não tem um padrão para que possa... para que a imagem possa ser mais interessante e tenha mais histórias. E eu fiz essa imagem criando um pátio como se ele fosse surreal, algo absurdo, algo não possível de acontecer na realidade. apesar de ele ser baseado na percepção do que eu tenho de viver em uma grande cidade, um pátio nessas proporções não seria factível de encontrarmos por aí. Então, eu exagerei a partir de algo. Gassião, Oi. Desculpa cortar, tem alguém com o microfone aberto que está interferindo a voz aí, está mal barulheira. CK, você não quer cortar os microfones? Meu microfone está fechado. Não, espera aí. Meu microfone estava fechado. Quem é esse cara que está falando? Tem alguém com o microfone aberto. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo fechar os microfones. Eu estou ouvindo a minha voz com retardo de alguns segundos. Mas isso é normal. Isso acontece sempre na transmissão, não tem problema. É. É a sua voz que você está ouvindo. Ah, então, Cássio, se você tentar colocar um fone, um headphone, tipo esse do celular, talvez você não ouça isso agora. E aí, talvez você não tenha ouvido. Não, agora eu não estou ouvindo. Ah, então acho que... Não, para mim, eu não estou ouvindo mais. Está tudo bem para vocês? Está tudo em ordem, Thomas? Tá, então vou continuar. Então, eu estava falando que eu criei um espaço meio exagerado e não poderia ser encontrado na realidade. Mas eu me enganei. É muito louco isso. É um pouco como se a... vida real acabou imitando a ficção. Esse pátio foi feito há poucos anos atrás no deserto do Arizona, por causa daquele escândalo da Volkswagen que fraudou o veículo com motor a diesel nos Estados Unidos. Então, eles tiveram que recolher centenas de milhares de carros, a maioria, inclusive, novos, pelo processo que eles tomaram pela fraude. E, então, você tem uma quantidade aí de carros... Eu cheguei a fazer um cálculo meio parecido com o que eu fiz na minha imagem. São dezenas de milhares de veículos. E até tem um avião ao lado para perceber a escala. Então, assim, eu criei algo que eu achei que fosse ser meio impossível de acontecer na realidade e, por minha surpresa, de uma certa forma, acabou acontecendo. Isso eu acho meio assustador. Aqui é... Bom, agora uma outra imagem da praia que é o mesmo processo de construção. A partir de vários arquivos que eu tenho de fotografias aéreas, eu construo. São sempre paisagens imaginárias. Até o Lucas brinca que aquele pátio de carros é o estacionamento do pessoal que foi para essa praia aí. E essa praia, na verdade, era uma praia deserta lá no sul do estado de Alagoas. E aí eu peguei banhistas que eu tinha de fotos do Brasil inteiro e meio que estraguei a praia. Povoei a praia. São todos trabalhos muito grandes que a gente tem que fazer um esforço aqui para identificar. Essa imagem aqui é o Enois. Parece que é nada. Vendo um pouco mais de perto, continua não parecendo nada. Parece um carpete. Tanto é que outro dia eu fui no escritório e tinha um carpete igualzinho à minha foto. Falei, porra, que curioso. Eles copiaram a minha foto nesse carpete. Aí eu fotografei. aqui fiz a foto do carpete. Tem até o meu pé aparecendo do lado. Aqui é a minha foto. Acho que vou abrir um processo por direito autoral. E aqui agora estou dando um zoom nessa imagem. Agora dá para perceber o que é de perto. Essa imagem já era super estranha e super aflitiva e super aflitiva até pouco tempo atrás. E nos dias de hoje eu acho que a aflição de ver uma imagem dessa é muito grande. Até essa imagem que você viu. Ciccato, você ouviu falar ou não? Ouvi, estou ouvindo. Ciccato, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Não, não sei se você quer falar sobre essa imagem. Eu não queria interromper. Você viu no Instagram. Sim, sim. Vou fazer uma pequena só observação que eu acho que a primeira coisa que me salta à vista é esse trabalho de chinês preso. Quer dizer, a quantidade de trabalho que dá para fazer uma coisa dessa. Quando você me contou que você descontornou os carros para montar, tudo bem. É um trabalhão. mas agora essas pessoas é um trabalho inimaginável. Uma coisa que a gente falava com o Cássio também antes da live é que naquele trabalho dos carros os padrões não se repetem. Aquela imagem seria muito mais simples de fazer se você fizesse por exemplo como é o JPEG. Você pega um quadrado e vai replicando, mudando um pouco, inverte essa situação. mas lá não tem situações que se repitam. A imagem não... E aqui no caso dessa multidão, eu não sei, talvez seria até interessante ouvir você falar, Clássio, como é que é isso aí. É montado, são várias coisas. Como é que funcionou essa imagem? Como é que se construiu ela? Essas, na verdade, são poucos imagens... Eu acho que tem alguém fazendo algum barulho, parece que está raspando algum... É, o microfone ele pega muito, se é o microfone do computador, qualquer coisa que você faça, ele... Então, são poucas imagens. Nesse caso, diferentemente das outras dessa série, são bem poucas imagens e que aí eu fui trucando, assim, fui repetindo, mas trucando para minimizar a coisa da padronagem, mas acabou fazendo uns efeitos de ondas, assim, que, na verdade, funcionou bem. Então, eu duplicava, invertia, flipava... Outra coisa que eu queria notar é a definição dessas pessoas, porque foto aérea é uma coisa complexa, no sentido de você não ter nenhum tipo de vibração, você tem que trabalhar com velocidades muito altas, muitas vezes você também... Quer dizer, você tem uma expertise nisso, mas eu acho muito incrível a qualidade do detalhe que tem nas pessoas. Você fotografou isso de uma... De altura, mais ou menos. na verdade, essa das pessoas eu estava abaixo, porque eu tinha acabado de decolar do campo de Marte e, por acaso, tinha essa manifestação, eu nem sabia. Na hora que eu vi, eu até falei para o piloto, puta, para aí que eu quero fotografar, essa é uma vantagem do helicóptero, você breca, entre aspas, ele no ar, e aí eu me posicionei, fiz rapidinho algumas fotos. Mas, assim, como é construída também, todas essas imagens, eu uso muitos arquivos, então, nenhum arquivo é muito aumentado. Então, por isso que eu tenho uma foto muito grande com muita definição, porque ela é composta por vários negativos, a mesma coisa que fosse um negativo, um arquivo, desculpa, absolutamente gigante. essa aqui também a mesma ideia de muitas fotos, depois eu fiz essa composição. Essa daí que eu te falei, não é? O Seasa, que eu trabalho dos caminhos, aquela da neve tem uma coisa da proporção também, essa questão da proporção das pessoas que ficam tão pequenas que é quase um brinquedo. Aí você vê que são homens, você não percebe imediatamente. É aqui, exatamente, parece um monte de pontinho, aí você vai chegando, você vê que é um monte de gente e que cada pessoa é tão pequenininha com relação ao conjunto, pode ser um monte de formigas, quer dizer, dá uma dimensão da nossa pequenez. Eu gosto... E acho que uma coisa, outra coisa que eu queria observar, que eu falei para você antes aqui, apesar de ser um trabalho extremamente técnico, que tem que ter uma qualidade de intervenção e de acabamento muito grande, você consegue transmitir uma poética, uma leveza com isso, que eu acho muito legal. desculpe aí, interromper, você já estava na outra. O CEASA é o mesmo processo, eu fiz dois sobrevoos, o CEASA, para quem não sabe, é um entreposto aqui de alimentos na Grande São Paulo, que faz a distribuição de todos os alimentos que vêm para cá. e então tem uma variedade muito grande de caminhões. Eles não ficam assim, eles ficam ordenados de uma outra forma. Então, eu fotografei toda a área, depois, que nem os carros, foram recortados, e eu fiz uma montagem aleatória. Nesse trabalho, eu acho interessante as pequenas histórias que tem, tem umas pessoas jogando, aí tem um cara comprando o copo e pagando, você tem os detalhes, você vê caminhão de coco, melancia, banana, batata, tudo que você imaginar. E que é o primeiro comércio, né, da humanidade, é a alimentação, e eu acho que essa escala do que tem aqui a cada dia, um volume, na verdade, maior do que esse de caminhões, só para fazer a distribuição. Arizona. Aqui eu sobrevoei o deserto do Arizona, que lá tem os cemitérios de aviões, né, os aviões, quando chegam no final da vida útil deles, eles, a grande maioria, inclusive, de outros países, vai para lá para serem desmontados, sucateados, ou reaproveitam algumas peças, ou o resto vira sucata ou reciclado. Então, são áreas gigantescas. E aqui eu fotografei cada avião também, um por um, e depois foram todos montados. Tem uma curiosidade que um avião da Varig, na verdade, dois aviões da Varig, eles terminaram sua vida ali no deserto do Arizona. Esse é o maior lixo, né, esse de avião pela escala. Na verdade, o segundo maior, né, tem um dos navios também. Esse é um trabalho que todo mundo aqui conhece, né, um trabalho muito conhecido do aeroporto. e realmente aqui é um esforço muito grande eu mostrar numa telinha pequena um trabalho que eu fiz para ter cinco metros de largura. Tem dois de altura por cinco de largura. Então, a escala é muito importante para ver desde a riqueza de detalhes, toda a complexidade. É um aeroporto imaginário, ele tem esse formato orgânico que é o formato que foi chegando naturalmente, eu fui testando várias possibilidades e eu queria isso, um aeroporto trabalhando no limite. E é uma imagem que eu acho, assim, que eu não estou falando aqui somente de aviação. Aqui eu acho que fala muito mais do mundo de hoje, da globalização, do que nos conecta, como a velocidade que tem a conexão via aviação de todo mundo poder se encontrar em poucas horas. E tem um paradoxo, porque é graças à aviação que estamos fisicamente conectados, mas foi pela aviação também que fomos todos infectados. Então, agora não tem nenhum avião voando, os aviões estão todos no chão. Isso é meio assustador. É um cenário que nunca ninguém imaginou. Eu moro aqui perto da rota de Congonhas, a vida inteira acostumado a ver um avião atrás do outro passando e já tem mais de 20 dias que não tem nenhum avião. Então, ele é o símbolo do que está acontecendo e ele que ajudou a chegar nesse cenário aqui. Agora, falando da construção da imagem, foi um ano para realizar esse trabalho. Tenho aqui cerca de mil diferentes fotografias. Eu sobrevoei diversos aeroportos aqui no Brasil, como Congonhas, Campo de Marte, Guarulhos, Viracopo, São José dos Campos, Jundiaí e também um pouco nos Estados Unidos, lá no Arizona. Tenho umas 800 horas de computador e cada avião está rigorosamente na escala. Então, ele é um aeroporto possível, porque não tem nada que esteja absurdamente errado, a não ser esses fingers, essas pontes de embarque que são exageradas, que eu quis para realçar essa questão da conexão, da dificuldade. cada elemento vem de uma fotografia diferente, o trator vem de uma, o furgão vem de outra, o avião e por aí vai. Aqui eu falo, é um pouco making-off desse trabalho, em um dos vários que eu fiz aqui com a minha filha lá no deserto do Arizona, que ela gostou, claro, puxou o pai. é um museu aberto, que foi uma ótima oportunidade para eu poder fotografar diversos modelos, principalmente os mais clássicos, os aviões antigos. Nossa, que viagem. Militares, civil. Quando eu fiquei sabendo desse lugar, eu falei, não, eu tenho que ir lá, porque juntou esse museu com isso aqui que é o cemitério, o Grave Yard, que eles chamam, que é o cemitério de aviões. É uma escala monumental, isso aqui é tudo junto, o 747, são os maiores aviões do mundo, assim, enfileirados, é algo completamente surreal. Eu já sabia que existia isso desde que eu comecei na aviação, então eu já tinha mais de 20 anos que eu sonhava em poder ir nesse lugar. Aqui é um pouco do, tipo, um caderno de anotações, como é que é o modus operandi de um aeroporto para depois eu poder construir o meu. Como é que transitam os caminhões, as pessoas, aonde eles param, como é que é a bagunça que fica em torno do avião. Eu estudei muito aeroportos do mundo inteiro pelo Google, todas essas referências. Aqui é a primeira maquete que eu fiz, que eu recortei fotos de teste, assim, só para eu conseguir montar para conseguir chegar em uma arquitetura que eu achasse interessante. Aqui é um detalhe dessa maquete. e aí eu fotografei essa maquete e ela me serviu de base para eu construir o aeroporto. Então, aqui o antes e o depois, a minha maquete, fotografei, usei ela como um layer de fundo e fui construindo o aeroporto. Aqui, só de curiosidade, é o planetário aqui no Parque do Guarapuera, que virou um dos hubs. E como a imagem era muito grande, dois metros por cinco a 300 dpi, um arquivo monumental, tive que ir trabalhando por layers. Então, eu nunca vi a imagem inteira, eu só via pedaços. Era um exercício que estava muito grande. Aqui eram as coisas, as faixas. De vez em quando, juntava dois, três layers para visualizar, então, aqui avião com faixa, com as conexões, aqui só o piso, as manchas. Enfim, eu digo que é uma fotografia longa-metragem, até completar. E é curioso, isso foi completamente por acaso. como eu já disse, é uma arquitetura orgânica e que eu queria muito dizer sobre essa coisa da conectividade, e acabou parecendo muito, muito semelhante ao formato do neurônio e do axônio. E são eles que fazem as conexões do cérebro, né? Então, eu acho isso muito curioso. E o formato que eu acabei chegando, eu tentei vários, e o formato que funcionou ali na mão mesmo foi o formato que lembrou isso aí. Aqui é um, só para visualizar, vocês terem a noção da escala. caminhões. Esse é um outro aqui com também centenas de caminhões. Para ter uma curiosidade, esse trabalho que eu estava fazendo ele de encomenda para a Firjan, que é um, lá no Rio de Janeiro, e quando, assim, no dia que eu terminei esse trabalho, foi um domingo, começou a greve dos caminhões. E com a greve dos caminhões começaram a aparecer muitas imagens nos jornais, na internet, de caminhões parados. Então, a gente só via esse tipo de imagem e eu acho que isso acabou queimando o meu trabalho. Eu acabei fazendo o outro, porque um trabalho que eu estava para falar sobre a questão de logística, de quantidade, ele virou um, ele passou a ter um outro significado depois da greve. Não tinha como uma pessoa ver aquela imagem dos caminhões e não remeter à greve. Então, eu anulei o trabalho, ficou para mim, não desenvolvi um outro. E aí, nesse meio tempo da greve, eu fiz esse trabalho que, assim, um dia eu acordei, fui ver o noticiário, era no auge da greve, que estava faltando combustível, outras pessoas desesperadas. E aí, vendo o noticiário da televisão, uma repórter perguntou para uma pessoa, mas como é que você fez para encher o tanque do seu carro? e o sujeito falou, não, eu estava na rua, eu vi um caminhão-tanque passando, aí eu peguei meu carro e comecei a seguir o caminhão para ver até onde ele ia e fui seguindo embora até ele chegar em um lugar e em um posto e aí eu consegui encher o tanque do meu carro. Gente, olha a loucura! E as pessoas, todo mundo fazia fila indiana atrás de caminhão-tanque. Aí eu tive essa ideia, me veio a cabeça, como eu já tenho esses arquivos prontos, que levaria, senão levaria meses para fazer, eu consegui montar essa cena em um dia, porque já tinha essas centenas de carros tudo recortado na escala. E aí eu postei no Instagram, fez o maior sucesso e aí no dia seguinte a Folha de São Paulo me ligou querendo usar essa foto como símbolo da greve na capa do jornal de domingo. Foi bacana, foi a única imagem de um domingo. Essa aqui eu fiz o ano passado, mas outra dessas loucuras de imagens construídas. Essas linhas mais finas são também estradas? Ah, olha só que loucura! Estrada, tem um monte de carro empilhado velho no meio do caminho, estrada para tudo que é um lado. É também um comentário sobre a quantidade de lixo que a gente vai acumulando com essa questão dos carros, mesmo os aviões, vai ficando, vai restando as coisas lá e não sabe o que fazer. e só vai aumentando. Eu acabo falando muito desse assunto porque, como faço foto aérea, há 20 anos, já voei muito por aí, muito na cidade de São Paulo, e é incontável o número de depósitos, de carros, que a gente que circulou para o baixo nem imagina que tenha. então isso sempre me chamou a atenção. E é esse lixo que vai aumentando, vai aumentando, não tem como dar conta do que é produzido, então, só aumenta. Essa imagem tem uma coisa interessante, porque ela é muito gráfica, como imagem geral, mas ela, por outro lado, tem uma coisa angustiante quando você chega no começo dela, porque fica o negócio de falar, meu Deus, o que é toda essa história, todo esse lixo aí. Eu queria abrir agora, porque nós estamos com o pessoal no YouTube e no Zoom para as pessoas falarem, quem tiver questões para colocar para o Cássio, dúvidas, comentários. Vamos ver aqui. Muito bom. Olá. Olá. Oi, João. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Boa noite. Boa noite, Certo. Parabéns por trazer o Cássio para falar com a gente. Fantástico o trabalho. Eu tenho uma dúvida com essa questão da escala. Como é que você consegue trazer essa questão da escala corretamente? Deve ter uma dificuldade técnica grande, né? É difícil. Dá muito trabalho. É uma das partes que eu mais perco tempo, porque, por exemplo, não tem como você ter uma altura estabilizada no helicóptero por várias condições, tanto dependendo do lugar que eu estou voando, quanto das condições atmosféricas. E outra, eu também uso um monete zoom, então, às vezes, aproximo, afasto. quando eu tenho todos os arquivos, cada um está num tamanho diferente. E aí, eu tenho que pôr tudo na escala. Isso dá bastante trabalho. Eu tenho que medir, tenho que pegar referência. Os aviões, por exemplo, eu pego o prefixo do avião, entro na internet, vejo qual é o modelo do avião, vejo qual é a medida do avião, e aí vou todos na escala. Exatamente. Por isso que eu falo que estão precisamente na escala, eu não poderia montar um aeroporto desse com, por exemplo, um Boeing 747 ao lado do 737 e eles, sei lá, com o tamanho completamente errado. Porque é o seguinte, a ideia é justamente iludir. A fotografia, ela está sempre trabalhando essa questão do que é verdade, o que não é. Por mais também que a gente tente falar a verdade, que a gente está captando o real, a gente está iludindo também. E aí é aqui que eu estou construindo um aeroporto imaginário, estou criando o meu mundo. Para que o meu mundo seja factível, tem que ser crível, tenho que, para poder enganar as pessoas, eu tenho que contar a história bem feita. Porque senão a pessoa vai ver, ah, puta, mas esse avião não tem nada a ver com o outro, isso aqui está tudo errado, ele fez uma montagem de qualquer jeito e não vale nada. Tanto é que muita gente que vê as fotos que a pessoa quer, é comum as pessoas perguntarem, mas onde é esse aeroporto? Onde é essa praia? Existe ou não existe? Ninguém de cá fala, isso aqui é um absurdo, isso aqui não existe. Eu causo essa dúvida, que eu acho isso interessante. Eu acho que você tem uma foto, acho que é sua, uma dessa, uma arte dessa, de uma favela, não? De uma favela? Não, de uma cidade, de casas? Não? Não, não. Tá, tá bom, perdão. Não, não, tudo bem. Eu estou tentando lembrar se eu fiz alguma parecida, assim, que não seja a montagem, então, porque tem tanta imagem, assim, mas de construir, não. É que não, eu fiz essa citação porque, num certo momento na Instagram, esse artista, então, desculpa confundir, ele levou uma crítica muito forte nos comentários, porque alguém percebeu que havia, na verdade, uma replicação. E aí, teceu um comentário inapropriado, né? Eu até achei esquisito aquilo, porque não pegou a essência da coisa, foi num detalhe, porque, obviamente, se eu olhar a imagem, eu vou encontrar o mesmo avião em mais de um ponto, né? Provavelmente, imagino, mas isso não é nada, né? No caso do aeroporto, do aeroporto, não. 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 Eu fiz um esforço, os caminhões também não, os caminhões do SEASO, os caminhões não se repetem, porque eles têm até características diferentes, então, tem um caminhão de Copa, outro de Menancia, então, aí fica muito fácil de identificar, os dois mesmos caminhões de Menancia, uma hora alguém vai perceber e eu acho que isso perde muito do trabalho. Mas, por exemplo, no trabalho dos carros, um fusca visto de cima, um fusca branco visto de cima é igual a outro fusca branco visto de cima, então, não preciso trafar dois, eles são iguais. no caso das pessoas, elas se repetem, sim, mas é dentro de um caldeirão ali que é uma outra proposta. Mas, enfim. Cássia, tem aqui a Catarina, está perguntando o seguinte, parabéns, trabalho maravilhoso, quanto tempo demora em média? Vamos supor, e nós? Quanto tempo demorou a montagem? Olha, em geral são meses, como eu disse, o mais longo foi o aeroporto que foi um ano, em todas as etapas, fotografar, planejar, fazer desenho, as centenas de horas de computador para recortar todos os carros, todos os aeroportos, por tudo na escala, acertar a luz de todo mundo, fechar, enfim, por isso que foi um ano. O E-Nós foi um dos mais rápidos, por incrível que pareça, sei lá, ou poucas semanas, no caso. Mas, na média, aí eu posso falar uns três, quatro, cinco meses para fazer as imagens. O do carro, eu já estava achando que eu ia, eu estava pensando em abrir um wallet, porque eu fiquei aqui uns três meses só estacionando um carro. A minha filha toda vez entrava aqui para a sala e sempre me via pai, mas é que eu tinha um estacionando um carro. Virou mais a brisa. Dois meses estacionando um carro. Eu até na rua, quando eu tinha que sair na rua de carro, aí na hora de parar o carro, procurar uma vaga, era muito louco, porque eu ficava com aquela imagem que eu ficava o dia inteiro estacionando um carro no computador, aí fisicamente tinha que pôr o meu carro, também. Mas, enfim. Cássio? Oi. Oi. Tudo bem? Pergunta. Você tratou isso tudo sozinho ou você tinha um cara para te ajudar? Eu tinha uma pessoa para ajudar, principalmente no Arupa, principalmente os recortes, os aviões, os carros, tudo isso aí. mas, com o tempo e com necessidade, às vezes, eu acabei também aprendendo a fazer muitas dessas coisas, mas não tudo, não dá. Humanamente, não teria tempo, é muito trabalho. Então, por exemplo, do SEASA e do aeroporto, o Carlos Buchmann, que me ajudou a fazer essa parte de recorte e os ajustes. Agora, a montagem em si, isso eu gosto de fazer. Legal. Entendeu? Por exemplo, o SEASA, eu que gosto de... Puta, agora eu vou pôr um caminhão de milancia. Não, agora eu quero o de batata. Aí é uma coisa que eu vou sentindo, vendo na hora e essa parte eu consigo fazer. E computador, máquina, como é que você fez? Você teve que investir uma bala aí para poder processar isso? Na época do aeroporto, sim. Eu comprei, na época, o top, assim, para aguentar a puxa, porque o arquivo era muito grande. Na verdade, o mesmo computador que eu tenho até hoje. Qual é o tamanho do arquivo do aeroporto? Tinha hora que tinha 12 gigas, mas então tinha que trabalhar em layers para ficar sempre 3, 4 gigas, porque eu não podia trabalhar todos os layers juntos. Ficava isso, acho que... Acho que tem uma hora que deu 15 gigas, aí o computador não aguentava. Mas aí, a hora que você vai imprimir, você tem que ter um arquivo... A hora que você vai imprimir, você tem que ter um arquivo inteiro, né? esse arquivo final quanto... Aí ele fica com 5 gigas. 5 gigas. Mas depois dá uma comprimida e consegue... Mas assim, fica entre 3 e 5. O pequeno, quando não está com 15. isso que a gente estava falando, da questão da proporção, como é importante, né? Porque essa magia de você perceber as coisas, por exemplo, só quando você chega perto, ela funciona com um determinado tamanho de trabalho. Quando você vê na tela, você não consegue ter essa noção, né? É difícil. É um exercício que eu tenho que fazer o tempo inteiro, porque, por exemplo, os carros, que eu trabalho de 12 metros de largura ou do aeroporto 5, para eu ver a imagem inteira, a concepção artística, a estética, eu estou vendo um negócio de 5 metros numa tela de, sei lá, 40 quilímetros. e aí, quando eu quero ver o detalhe, eu só estou vendo o detalhe de uma parcela, de uma fração mínima da imagem. Eu nunca estou vendo o todo. Eu fico trabalhando sempre entre uma pequena fração ou o trabalho inteiro muito pequeno. Então, por exemplo, no aeroporto, eu demorei um ano para ver o trabalho. Então, isso não é fácil, isso dá uma certa angústia, assim, né? E, teve um momento que foi muito bacana no aeroporto, assim, que eu fiquei esses meses trabalhando nos layers, eu nunca vi a imagem inteira. Assim, o avião com as conexões com as coisas, com a sombra, ele casado ali, né? Porque uma coisa é você ver o avião sem a sombra, ele solto, e aí, depois, num dia, finalmente, que eu aprovei, eu falei, não, tá ok, vamos flatiar, né? Vamos juntar esses layers todos, deixar uma imagem única. Nossa, eu viajei, fiquei assim, horas no computador, aí, andando em cada pedacinho, olha aquilo que eu imaginei, puta, deu certo, olha isso aqui, margem de cinco metros, pra ficar passando na minha telinha, eu fiquei, fiquei horas, fiquei super babão, emocionado, foi muito legal. bom, eu imagino, porque, quando você vai, faz esse zoom, você tem uma quantidade de detalhes ali, E que é impressionante, realmente, né? E, acho que, justamente, conjugar essa coisa que é meio de uma brincadeira, de montar, né? Parece aquelas coisas de criança, de montar, uma cidadezinha, e tal, mas com a precisão técnica que você tem que ter, né? E todo o outro lado que está em background, essa coisa que você falou do tamanho, das proporções, né? Até pra, até com os carros é a mesma coisa, né? Não só com os aviões, né? Certo que você tem um Volkswagen ou um Volkswagen, mas você tem diferenças de proporção mínimas, né? E eu me lembro que ali na história dos carros, de repente, tem um cara que abre a porta, que está fora do carro, o outro está... Então, tem detalhes muito saborosos, assim, né? Que é de construção mesmo e que você nunca consegue visualizar, né? Acho que nem a hora que sai da máquina, da impressão, né? Só a hora que põe na parede montada, é muito legal. E se essas pequenas histórias, assim que você falou, as pessoas saíram do carro, tem um carroceiro, esses pequenos detalhes, eu acho que eles são importantes para contar a história. Então, assim, eu acho que é um trabalho que fala muito... É um pouco, assim, o retrato do mundo de hoje, no sentido de percepção, né? Eu não preciso fotografar exatamente a realidade como ela é. É muito do que a gente percebe do mundo, o que a gente sente do mundo e transforma numa imagem que tem o seu paralelo com as coisas de hoje em dia. Ela, apesar de ser uma imagem criada, montada, mas ela está falando, não deixa de ser, apesar de ser construída, a imagem, ela não deixa de ser um retrato retrato do nosso mundo de hoje, né? De uma outra forma. Claro. Então, é isso que eu tento. E também, no mundo de hoje, que a gente tem esses milhões e milhões de imagens, tudo vai ficando banalizado. inclusive foto aéreo, que não era banalizado quando eu comecei a fotografar, mas hoje em dia, qualquer um pega drone, vai lá e faz foto 90 graus. Mas aí tem uma diferença abissal entre também esses milhões de fotos aéreas que estão fazendo de drone de uma imagem dessa que é construída, pensada, elaborada, tem mil imagens para construir, uma foto, às vezes mais, tem um trabalho que eu estou fazendo que tem cinco mil. Então, isso também dá uma diferença que eu acho que é importante ter essa questão do, sabe, de, a imagem ter uma percepção de que ela tem algo a mais a dizer, ela foi construída, e voltando um pouco para o trabalho do coletivo que são os carros, acho que eu não falei agora, falei para você antes, Cato, que eu fiz aquela imagem grande, era para um, para inaugurar um espaço no MIS, Museu da Imagem do Som aqui em São Paulo. E eu podia ter feito várias fotografias, mas eu acabei resolvendo fazer aquele trabalho de uma imagem só. E eu falei, eu não quero que chegue a pessoa aqui e essa exposição, bata o olho na foto, vê dois, três segundos e já vai embora, porque é o que hoje em dia todo mundo faz, todo mundo olha uma imagem em 15 segundos. Eu falei, eu vou criar uma estratégia que eu vou segurar o espectador, eu vou sim prender ele na frente da minha foto e ele vai ficar um tempo lá na foto. E deu certo, aconteceu. Igual o Wally. tinha uma coisa de hipnotizar, pessoas iam de longe, não sabiam o que era, todo mundo ia na direção e quando chegava perto e descobria que eram os carros, aí não saía, ficava ali, todo mundo grudado em frente à foto, ficava minutos, minutos. E as crianças, então, adoravam. e isso eu achei muito bacana, sabe, de ter essa questão de parar um pouco para ver uma imagem, você quase que entrar na imagem e começar a ter uma convivência ali, uma percepção um pouco maior do que só bater o olho, já está visto, já está ticado. Então, e aí quando você me falou isso, justamente o que eu falei é que eu acho que a questão ali é que você também gastou muito tempo para fazer essa imagem. Hoje as imagens são consumidas em frações de segundo, elas também são feitas em frações de segundo, são feitas para serem olhadas e esquecidas. Agora, você passou meses construindo um trabalho nas minúcias e essas minúcias no fim das contas é que são um encantamento, porque é o que a gente falou também, essa questão do drone. Hoje todo mundo faz foto aérea, e foto aérea é uma coisa que era uma... tem toda uma técnica muito particular, que a gente já fez, sabe, você não pode ficar apoiado, você tem que ficar pendurado no helicóptero de porta aberta, sem se apoiar, porque senão treme a câmera. O drone acabou com isso, mas também a facilidade de acesso à tecnologia não garante nada do resultado, porque no fim tudo depende de como é que alguém apreende a tecnologia, como é que você faz uso disso. E aí, no caso, quer dizer, o que você falou, está quase banalizada a foto aérea, mas é como a fotografia já existe há muito mais tempo que o drone, e tem fotografias que fascinam e fotografias que não tem nada a dizer, né? Então, é isso. Se alguém quiser... Aqui tem mais uma observação aqui do Robério Braga. Eu vou ler aqui. Quando eu vi a evolução do seu trabalho, Viagem Pitoresca, onde você adicionou as pessoas retiradas das pinturas antigas, virando driadis e faunas, eu me lembro que até fiz um comentário no seu Insta, o que já era bom fica ainda melhor, parabéns. Minha pergunta é se, nesse trabalho dos carros, aviões, você também está pensando em algo para evoluir da mesma maneira? Um grande abraço. Eu continuo... Obrigado, os comentários, Iberio. Estou lendo aqui, tá? Eu continuo fazendo o do coletivo, como são trabalhos demorados, que levam meses, e eu vou fazendo aos poucos, então está paralelo. Então, às vezes, estou fazendo o mesmo tempo que estou fazendo o trabalho de coletivo, estou fazendo driadis e faunas que, aparentemente, eles não têm nada a ver. Mas eu não sei para onde vai evoluir. Na verdade, as coisas vão acontecendo, os trabalhos, eu acho que eles que vão dando norte para a gente, não eu que estou norte para o trabalho. Então, de repente, amanhã pode ser que dê uma guinada, tal, não sei. mas, já que você falou também de driadis e faunas e o trabalho de viagem portoresca, apesar de eles não terem nada a ver, eu faço eles ao mesmo tempo, em alguns momentos, mas é um pouco a antítese do outro, porque o coletivo, eu estou fazendo de longe, do alto, uma imagem chapada, e que fala muito sobre essa questão dos excessos da humanidade, do excesso de consumo, de lixo, o tanto de espaço que a gente precisa para ocupar esse mundo. E os dois trabalhos da floresta, que tem um diálogo com os artistas de 200 anos atrás, então, meio que estou voltando no tempo, procurando um lugar ainda mais intocado, não tão destruído, não tão zoado como está em coletivos, e não é aéreo, é de dentro, então, é no meio da floresta, com muitos planos, diferente do outro que é chapado. Um pouco ao outro, enquanto o coletivo tem um excesso de definição, é super fotográfico, o viagem pittoresca e o driadis é super hipergranulado, a imagem tem mais dessaturada, e é um pouco assim, até um processo meu de uma vontade de limpar a cabeça também, tanto no processo de fotografar, de caminhar na floresta, e é meio que como se fosse dar uma zerada em tudo aquilo que eu comentei no outro trabalho que eu criei, aquele mundo e tal, criei, não, retratei, mas nesse outro é um pouco a volta no tempo em algo que ainda ou que já se perdeu ou uma tentativa de eu com a fotografia tentar com que aquilo não se perca. Então, é uma homenagem à natureza. O Dia de Faunos é muito isso. Para quem não viu, está no meu site. Então, tem muito essa coisa, a questão da conexão das pessoas com a natureza, parece que tem uma relação muito amorosa ali das árvores, da floresta. Eu acho um trabalho super romântico, eu acho bonito por isso, porque ele, eu acho que ele fala de algo que a gente está precisando, que a gente se desconectou, que ao contrário de muita coisa que a gente vê por aí acontecendo. então, ele esteticamente até pode falar, nossa, como é que a mesma pessoa está fazendo dois trabalhos que não tem nada a ver, qual que é a minha personalidade, afinal? Na verdade, todos os meus trabalhos são uns bem diferentes do outro, cada série tem uma característica muito própria, por isso, porque acho que cada um tem sua história. E se do coletivo, até o nome, a gente está falando hoje em dia tanto de coisas, a coletividade, a individualidade, e eu vejo que, na verdade, esse trabalho também eu fiz porque, no fundo, eu nunca gostei muito da coisa coletiva, como todo mundo junto pensar a mesma coisa, todos os carros estão alinhados, parados, iguais, está todo mundo indo para o mesmo lugar, acho que um pouco por isso que eu acho que eu não torço para nenhum time, não tem religião, nem partido político, porque eu acho que, eu não sei, me incomoda um pouco também aquilo lá, né? tem uma forma de pensamento, vamos pensar todos iguais, né? Não sei se é por aí, um pouco a minha sensação também. Mas eu queria fazer duas observações sobre, já que o Roberto falou desse trabalho, o trabalho das florestas, agora que você acrescentou esse elemento humano, ele tem um algo de nostálgico, porque ele chama uma época que era uma época de descoberta do mundo que a gente vive hoje, onde existia essa quase que reverência pela natureza, porque o europeu quando chegou aqui, que são esses desenhos famosos aos quais você alude, eles ficaram maravilhados, com essa exuberância tropical, toda essa coisa e tal. E você juntar isso com a pintura clássica, quer dizer, você acaba fazendo um comentário que também diz respeito à fotografia, da sua relação com a pintura, com o desenho, quer dizer, como forma de representação do mundo, forma visual de representação do mundo. E eu queria dizer também que é o seguinte, eu não acho que o trabalho das florestas, dos coletivos, eles são tão desiguais assim, porque estruturalmente eles são iguais. Você vai buscar os elementos com os quais você vai fotografando, você vai buscar os elementos com os quais você vai compor depois um trabalho em pós-produção, quer dizer, é o mesmo tipo de operação. Só que numa, como você falou, olhando de cima, um plano praticamente é bidimensional mesmo, esse outro tem os planos da floresta e você está dentro das coisas. Talvez você precisasse pôr o pé no chão, depois de tanto voar, entrar, botar o pé no chão. Então é isso, a Catarina que está dizendo que, sendo que agora vivemos uma situação atípica de quarentena, surgiu alguma ideia do projeto de isolados, mas juntos, criar uma nova ilusão? O que você diz aí? Não, eu tinha um trabalho novo, ainda não, eu estou trabalhando muito de projetos que eu já tinha, que eu estou tentando para fazer um pouco mais, mas tem um projeto bacana que vai sair graças à quarentena, que graças ao Lucas Lence, acho que o Lucas está aqui ainda, não sei, que o Lucas e do André Matarazzo, que se chama-se Quarentena Books, que eles resolveram juntar oito fotógrafos, isso está até no meu Instagram, tem isso no Instagram do Lucas, aproveitar que todo mundo está com mais tempo, teoricamente, eu também não sei se eu estou com muito mais tempo, mas, enfim, a princípio estamos com mais tempo do que antes, então, a ideia de juntar oito fotógrafos e oito designers gráficos para fazer oito livros, nesse momento de quarentena, então, o projeto está super em andamento, a gente já está terminando os livros, vai rodar em breve, então, em junho, provavelmente, ou mais tarde, a julho, oito livros vão ser lançados, graças à quarentena, por incrível que pareça, no meio de tudo isso, a gente achando que nada mais vai ser produzido nesse momento, e, então, essa é uma boa notícia, e a minha parte, nesse projeto, é justamente com esse trabalho dos coletivos, então, depois vocês dêem uma olhada no Instagram, tem, do Lucas, vai ser feito pela Ipsis, então, é em breve. Ah, eu não sabia que a ideia era do Lucas, muito legal, o Lucas está aqui, sim, parabéns, Lucas, por mais essa. Bom, vocês são parceiros de longa data, não é? você e o Lucas, não é? Vocês vão me adorar, a gente, um acompanha muito o trabalho do outro, temos ideias, informações, muito bom. Então, tá bom, então, eu quero agradecer imensamente, assim, essa disponibilidade toda, a gente está aqui conversando, acho que é muito bacana, acho que é sempre um grande prazer, eu, num momento onde as coisas talvez carecem um pouco de significado, né, da gente ver um trabalho como o seu que traz tantos significados. Então, muito obrigado, mesmo. É nóis. É nóis. Parabéns, parabéns. É isso aí, Obrigado. Então, até a próxima, um abraço e obrigado a todos. Tchau. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Cássio. Valeu. Obrigado.